E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo 2. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, já deixa o seu like como de praxe, né? Para não esquecer depois. Vamos ao vídeo 2. Desta cabeceira, dessa playlist, que eu acho que, eu creio que, três vídeos no máximo é o que basta. O que a gente vai fazer agora? Essas placas, elas estão pregadas aqui. Estão ponteadas, no caso, né? A gente vai tirar elas, numerar a parte de trás dela e o local onde ela vai para que, depois de espumada, a gente saiba onde está o pé dela, para não ter problema de tonalidade de tecido, saiba onde está o pé dela e o lugar de cada uma. Porque, por exemplo, essa tem buraco, você sabe o lugar dela, mas essa você não sabe, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. Então, é o seguinte, ó. A gente derrubou ali a placa na hora de tirar, né? Vocês viram o que acontece? Normal, faz parte. Agora, a gente vai ter que consertar esse canto. Nesse caso de cabeceira em placa, isso aqui não tem chance de passar, tá? Olha aí, ó. Virar aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Coloquei a guia aqui em 45. Vou colocar essa aqui, para me cortar esse pedaço fora. Dá trabalho, né? Quando você, tipo, acontece esse tipo de incidente. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um lápis aqui. E vou riscar a distância, na verdade, só. Eu não preciso riscar... Eu não preciso riscar o tamanho certo dela, porque eu vou ter que experimentar, né? Vou riscar a distância para não ter uma noção aqui, ó. De quanto eu preciso, né? Supostamente, seria isso. Tá aqui. Supostamente, seria isso, né? Ó, vou colocar aqui na serra. Eu vou tentar tirar certo já de cara, porque é muito ruim cortar peça pequenininha assim, tá? Vamos lá, então. No primeiro corte, por coincidência, deu 100% certo, tá? Bom, primeiro, lógico. A serra tá em 45 graus aqui, nessa guia que eu fiz. A serra tá em 45 graus certa já. Eu só risquei o tamanho, na verdade. Podia ter feito sobrado um pouquinho assim, ou podia ter faltado um pouquinho. Mas era a minha primeira tentativa. E, por sorte, já deu certo. Agora a gente vai grampear ela aqui, ó. Já voltamos. Agora eu vou grampear aqui, ó. Só uns dois grampinhos cada lado. Cola aqui, não adianta colar, porque não vai mudar em nada se eu colar ou não. Deixa eu ver que grampo que tá aqui, fala nisso. Grampo 8. O MDF é 9 milímetros, espessura. Deixa eu pegar um martelinho e bater aqui. Deixa bem certinho, ó. Na hora que você grampear, ele corre um pouquinho pro lado. Mas isso aqui é só pra mostrar o seguinte. Primeiro aqui, você tem que consertar, né? Se estragar, não tem jeito, né? Não passa. Não é nem só questão de capricho, que numa cabeceira, em placas dessas, jamais passa um defeitinho desse, tá? Então não tem jeito, cuidar bem. Acabou o grampo, pra ajudar? Não, não acabou não. Falhou o grampo. Cuidar bem pra não acontecer, na verdade, porque pode acontecer, lógico, né? Normal. Mas se acontecer, tem o trabalho, o trabalho pra consertar é dobrado. Mas, ó, consertadinho, show de bola. Ó, deixa eu mostrar aqui. Olha só. Não é que ficou? Né? Agora vai espuma em cima e pronto, já era. Beleza? Agora vamos pra espuma de vez. Bom, então são... São... Quantas peças? Quatro peças dessa. Tá? Ela tem 1,93. A espuma tem 1,90. O que eu vou fazer? Vou cortar ela, deixar... Essa casca aqui é só sacar assim, ó. Vamos ver se ela sai fácil. Às vezes você compra espuma e sai fácil a casca. Tem uns que não sai, tá? Essa aqui, por sorte, tá saindo. Então é só sacar essa... Essa casca assim. Tá lembrando, ó... Se precisar de espuma, tá, galera? É... Eu vou deixar o cartãozinho, tá no início do vídeo ali, logo após a introdução. Mas os parceiros que vendem espuma pra gente... Espuminha, show de bola. Beleza? É... Voltando aqui... Ela tá faltando espuma, tá? Como você pode perceber aqui, se olhar lá na ponta lá, ó... Não sei se tá aparecendo lá. Ela tá faltando um pouco aqui, ó... Mas nesse comprimento de 1,93... E 3... A espuma tem 1,93 centímetros, ela chega facinha aqui, ó... Tá? Então eu vou cortar ela assim mesmo. Aqui, ó... Como eu tenho que cortar pelo certo, sobrando 1 centímetro... É, meio centímetro pra cá, meio centímetro pra lá... Meio centímetro pras pontas, por causa da... Que vai ser colada de quina... Então o que que eu faço pra poder regular ela certinho? Primeira coisa... Eu acerto lá de cá, ó... Deixar 100% lá de cá. Tá? Ó... Faca bem afiada, tá? Pra passar o mínimo de vez possível. Ó... Aqui, eu jogo 1 centímetro de folga pra cá. 1 centímetro de folga, assim, ó... Tá? Daí, lógico, daí não dá pra ver que tem 1 centímetro de folga... Mas deixei 1 centímetro de folga aqui. E corta a corrente aqui, ó... Tá? E tá cortada a primeira espuma. Quanto menos eu mexer naquela espuma de lá, é melhor. Pra que ela não saia da régua, tá? Então eu vou cortar mais uma vez aqui já. Ó... Ó, essa aqui tá pronta. São 4 dessas que eu vou cortar. Agora eu tenho que mexer. Tem jeito que eu não alcanço lá. E cortar pro lado dela lá fica ruim, porque a espuma tá esticada pra lá, né? Tá? Então cada vez que eu mexo... Eu tenho que acertar ela de novo na mesa daí, tá? Tá, vamos lá. Vou colocar de novo aqui, ó... Tenta acertar ela bem certinho de novo, né? Vou deixar 1 centímetro. Aqui ela tá totalmente irregular, porque eu mexi. Então eu tenho que acertar de novo aqui. Puxa esse fuma pra cá, empurra pra lá e aquela coisa. Puxa, deixa no comentário aí, nesse vídeo aí, o que vocês estão achando da qualidade do áudio, já que é o primeiro vídeo que eu gravo com esse microfone, tá? Microfone novo. O vídeo já teve uns dias atrás no canal, mas era uma playlist que já estava, né? Depois de uma playlist que já estava gravada e depois de mais o primeiro vídeo dessa que já estava gravado também. Então, na verdade, com esse microfone é o primeiro vídeo que eu estou fazendo no The Playlist, né? Aí comenta aí se ficou bom o áudio. Quer dizer, bom o áudio não vai ficar, né? Porque a voz não ajuda muito, né? Mas é melhor isso que você foi, né? Beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a terceira. Essa é a terceira. E agora a última desse tamanho. Tem que acertar bem, bem no capricho aqui, deixar um centímetro para que ela não fique com folga ou com falta. A decolagem fica mais, vamos dizer, bagunçada, né? Usando a régua como... Usando a própria chapa como régua ou uma régua para cortar, o corte fica assim, ó. Fica 100% reto, tá? Não fica... Não fica problema de ficar ondulado ou picotado, enfim, né? Tá, então aqui estão cortadas quatro. E agora nós vamos para uma dessas curtas. As curtas são oito peças, tá? Então, só vou mostrar o corte de uma aqui. Vou tirar essa grande daqui. Mostrar o corte de uma. Que são todas iguais, enfim, né? Não há porquê. Essa peça menor... Essa peça menor, ela não vai dar duas assim, tá? Porque ela tem um metro cada uma. Dá dois metros, falta muito, falta sete centímetros. Então, eu vou cortar elas assim, ó. Tá? Aí, deixa eu ver aqui. Ela vai dar uma, duas, três, quatro, cinco peças. São oito, falta mais três ali. Dá, tranquilo. Achei que não dava até. Nem tinha calculado, mas qualquer coisa tem mais... Tem mais um rolo de espuma ali. Esse corte vai ser aqui, ó. Basicamente é a mesma coisa. Deixo um centímetro de folga pra cá e um centímetro aqui. Porque a espuma, ela mexe muito quando a gente tá cortando e às vezes ela vai atravessando isso quase, tá? Ó, aqui tá certinho. Um centímetro de folga aqui e um centímetro aqui. Então, não precisa deixar desse lado, porque é meio de cada lado quando vai colar de quina, tá? Na espuma de três centímetros, lógico, né? Essa espuma é a densidade de vinte e três, tá? Se for uma densidade mais dura, muda a medida. A densidade mais mole pode permanecer nessa, tá? Não muda, não há necessidade de mudar. Tá, então aqui, ó. São... Mesma coisa, ó. Joga ali um. E aqui um. Assim. 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 E assim por diante. Até as oito. Já voltamos. Agora vamos à colagem das espumas, tá? Agora vamos lá. Nós estamos lá. Vamos lá. É this. Nós estamos lá. As good. Então vamos lá. Ou o que vamos lá. Ou o que vamos lá. Eles, por aqui. E é isso. Ou o que vamos lá. Então vamos lá. E o que tá? Sí, por aqui. Legenda por Sônia Ruberti 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 Bom, então vamos às medidas Aqui eu meço com a fita métrica Já mostrei em outros vídeos Eu deixo dois centímetros para lá Dois para lá E dou a volta e deixo mais dois Quarenta e quatro Dá para cortar quarenta e cinco Para uma folga Porque aqui vai sobrar Ele não vem muito ao caso Quarenta e cinco Noventa e trinta e cinco Sobra cinco centímetros Que dá para fazer o acabamento Da outra lá Ou Quarenta e quatro Sobra Oito centímetros Se tiver um e quarenta Mas aqui eu acho que tem um e cinquenta Esse tecido Deixa eu dar uma conferida aqui Um e quarenta e sete Quase um e cinquenta Então eu vou cortar com quarenta e cinco Vou marcar aqui Quarenta e cinco por Mesma coisa Deixa dois para lá E dois para cá Um e oito Perdi minha caneta Quarenta e cinco por um e oito E a grande é a mesma coisa A diferença é o comprimento Mas a largura é a mesma Tá Vou medir a grande aqui E essa aqui com Dois metros e três Então essa é a quarenta e cinco Por dois metros e três Uma coisa que a gente normalmente faz É assim A gente corta primeiras grandes Né Porque se é um problema A gente tem que comprar um pedaço menor de material Né Então vamos cortar primeiras Dois metros e três Depois as As de um metro E oito Ok Como é um tecido de De algodão Claro Então eu vou Riscar com o lápis A parte de trás Aí para não ter problema E vai ser impermeabilizado Né Então para não ter problema De passar Tá Quarenta e cinco Aqui sai três Né Mais quarenta e cinco E mais quarenta e cinco Por Dois metros e três Aqui um Trinta e cinco Noventa Quarenta e cinco Aqui também Dois e três O pessoal está perguntando Sobre o meu painel de ferramentas Né Por que eu não mostrei Eu nunca mostrei O painel de ferramentas Né Aí eu não tenho Um painel de ferramentas Mostrável Vamos dizer assim Né Meu painel de ferramentas É Um painelzinho à toa Para quem tem Um painel de ferramentas Aí da hora É o Eudes O canal Eudes Oliveira É do mesmo segmento Que a gente aqui É um canal Da hora Do nosso amigo Eudes Ele tem um painel De ferramentas Invocado Lá E eu já O meu É mais Basiquinho Essa parte Eu tenho que dar Uma taqueadinha Uma lixa Ó Tá Tá Sem sobra Aqui ó Se você ficar Com sobra Aqui Aí ela fica Tudo Cheio de marca Tá Deixar bem Bom galera Tá cortado Agora no próximo vídeo A gente vai fazer Só a parte de montagem Tá Que senão fica Muito longo o vídeo Se você assistiu Até aqui Deixe seu like Se não é inscrito No canal Se inscreve Aperte o sininho E até a próxima Fui